Oi gente linda, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar uma sobremesa maravilhosa de abacaxi com coco que eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido na sua casa. Pra começar essa receita no liquidificador acrescente 300ml de água bem quente e 2 pacotes de gelatina sabor de abacaxi bata por 2 minutos até essa gelatina dissolver totalmente na nossa água quente, combinado? E enquanto vai batendo, deixa aí nos comentários de que cidade você está me assistindo. Depois de ter batido tudo muito bem acrescente uma caixa de leite condensado as caixas que eu utilizo aqui no canal é a de 395 gramas, ok? Uma caixa de creme de leite de 200 gramas 200ml de leite de coco 50 gramas de coco ralado e volte a bater por mais 2 minutos até tudo ficar bem homogêneo. Receita fácil e que não tem segredo nenhum qualquer um pode fazer na sua casa e também uma receita muito econômica não é mesmo? Ó, bati esses ingredientes tudo muito bem por volta aí de uns 2 minutos até tudo ficar bem homogêneo agora eu vou retirar aqui do meu liquidificador e transferir para uma travessa pra ficar mais bonito na hora de você servir aí pra sua família. aí vamos levar na geladeira em torno de 2 horas até firmar totalmente. E receitinha pronta, pessoal! Vou polvilhar, tá? com o coco ralado por cima mas o coco ralado é opcional tirar aquele pedaço que vocês gostam e mostrar pra vocês de pertinho. Espero que vocês tenham gostado da receitinha um mega beijo Deus que abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho